D'Angola para o Mundo Contactos 926-410091 e 940-1442-50 Site www.tvbelas.com TV Belas Feito com amor para a sua casa Faça a sua live com a TV Belas Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração Na TV Belas Temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais Transmissão com mais de 8 câmaras Cobertura com reportagem e análise Somos a escolha certa para levar a sua marca d'Angola para o Mundo Contactos 926-410091 e 940-1442-50 Site www.tvbelas.com TV Belas Feito com amor para a sua casa Faça a sua live com a TV Belas Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração Na TV Belas Temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais Transmissão com mais de 8 câmaras Cobertura com reportagem e análise Somos a escolha certa para levar a sua marca d'Angola para o Mundo Contactos 926-410091 e 940-1442-50 Site www.tvbelas.com TV Belas Feito com amor para a sua casa Faça a sua live com a TV Belas Faça a sua live com a TV Belas Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração Na TV Belas Temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais Transmissão com mais de 8 câmaras Cobertura com reportagem e análise Somos a escolha certa para levar a sua marca d'Angola para o Mundo Contactos 926-410091 e 940-1442-50 Site www.tvbelas.com TV Belas Feito com amor para a sua casa Faça a sua live com a TV Belas Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração Na TV Belas Temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais Transmissão com mais de 8 câmaras Cobertura com reportagem e análise Somos a escolha certa para levar a sua marca d'Angola para o Mundo Contactos 926-410091 e 940-1442-50 Site www.tvbelas.com TV Belas Feito com amor para a sua casa Faça a sua live com a TV Belas Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração Na TV Belas Temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais Transmissão com mais de 8 câmaras Cobertura com reportagem e análise Somos a escolha certa para levar a sua marca d'Angola para o Mundo Contactos 926-410091 e 940-1442-50 Site www.tvbelas.com TV Belas Feito com amor para a sua casa Faça a sua live com a TV Belas Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração Na TV Belas Temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais e com a qualidade sonora de segunda geração e com a qualidade sonora de segunda geração e com a qualidade sonora de segunda geração E aí 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 Vale acima de tudo este reencontro, esta confraternização, este convívio, numa manhã de domingo, de cacimbo, acho que vai ser um momento único. Não há sol a bater forte no telhado, mas é manhã de domingo. Oswaldo Manuel também faz parte desta equipa de jornalistas. Oswaldo, 17 anos depois de assistir a estes senhores hoje, ao Mundial da Alemanha, hoje vai-os defrontar pela primeira vez. Mas qual é o sentimento que vive nesse momento? É nostálgico, não é estar diante de figuras que marcaram o nosso futebol angolado nacional, especialmente o Apoaco, com aquele celibre gol do dia 5 de outubro, em Kigali, Ruanda. É sempre bom e ainda cabe, sabe melhor, uma homenagem clara a um antigo colega nosso que morreu há menos de um mês. É um encontro não só de nostálgico, mas também de constrangedor, de ponto de vista físico. Partiu um jornalista que o mundo fez para a nossa comunicação social angolana. Obrigado, Oswaldo Manuel. Olha, nós vamos tentar, venha comigo o Assane, vamos tentar ouvir alguém da equipa. Paulo, 17 anos depois, temos visto estes senhores a brilhar no Mundial da Alemanha. Hoje estamos aqui num jogo de confraternização para homenagear aquele que foi nosso colega e amigo, António Machilela. Olha, sentimento, vamos dizer, de grande, grande emoção, primeiro, por aquilo que foi António Machilela, eu particularmente, sempre que nos encontrássemos, só falávamos em um mundo, nunca perder a identidade. Machilela sempre foi assim, interagíamos sempre em um mundo. Depois, aquilo que foi o Machilela, o sorridente, o amigo profissional. E depois, falou dos nossos mundialistas. É sempre um momento ímpar de estar a conviver com esta malta. Claro que estou emprestado ao jornalismo, mas faço parte... O lado do objetivo fala mais alto. Fala mais alto, ex-internacional, reencontro com ex-colegas. Mas, acima de tudo, Eric e estimados telespectadores da TV Belas não têm noção do quão importante é o encontro dos jornalistas e jogadores de futebol, pois que, quando somos jogadores de futebol, pensamos que o jornalista é inimigo. Passando do outro lado, vamos compreender que, afinal de contas, não é inimigo. O jornalista só quer o bem dos jogadores de futebol. E hoje aqui é essa união. É esta união. E é muito importante esta interação para que se possa compreender que não existe uma crítica, uma abordagem errada. Não existe inimizade quando o atleta diz ao jornalista que falas à toa. Não, é o momento, são os momentos, mas, acima de tudo, existe o respeito por cada lado. E a festa vai ser feita. Tem que ser feita e este é o momento. Obrigado, Paulo Tomás. Venha comigo, Assane. Olha, o general da equipa dos... Vamos entrevistar o órbito do batoteiro. Vamos falar... Sim, sim. Deu demonstração de que... Aqui, compadrio... Também já me corromperam aí... Não, não, não. Isso não... Renato ainda não equipou. Dá demonstração de que está já com medo o eterno camisola 13. Não, não. Não há medo nenhum. Pelo contrário. Estamos à espera do nosso grande capitão, que está com a organização. Infelizmente, teve um problema, um constrangimento. Mas também, logo, logo, ele já estará aqui na Cidadela e vamos equipar e pronto para fazer dessa ala aquilo que acontecia em 2000, 2001. Mas o Renato sabe que a Cidadela já não é a mesma. É a mesma. A Cidadela nunca vai mudar para nós. 30 anos depois já não é a mesma coisa. 50 anos depois, 50 anos depois, Cidadela será sempre a Cidadela e é sempre nosso. Acho que... Girar 11-0 está bom. Não, não exagero. Não exagero. O Aquá vai querer fazer uns 4 ou 5. Temos Zecalanga. Temos Flávio também não vai querer ficar atrás do Aquá. Vai querer também fazer uns 4 ou 5. Começa já a contar. Temos Zecalanga. Temos a parte toda ofensiva. Mas o Aquá também não é a mesma coisa. É mesmo. Ainda dá bicicleta. Isso não é como começa. Ainda dá bicicleta. Isso não é como começa. Já viste um elemento de 45 anos que dá bicicleta. Isso não é como começa. Então vamos ver. Vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco prometo que as coisas vão mudar. Olha, vamos ouvir. Gilberto também não vai falar, mas vai jogar. Confirma só que vai jogar. O Gilberto é meu. O Gilberto é meu. O Gilberto é meu. Vamos então preparar para o jogo que não tarda. Vamos estar à espera do Capitão Aquá. Já chegou. A equipa dos ex-mundialistas vai equipar. E certamente que nós vamos fazer a festa acontecer aqui no Estádio Nacional da Cidadela Desportiva. E certamente que nós vamos fazer a festa acontecer aqui no Estádio Nacional da Cidadela Desportiva. E certamente que nós vamos fazer a festa acontecer aqui no Estádio Nacional da Cidadela Desportiva. E certamente que nós vamos fazer a festa acontecer aqui no Estádio Nacional da Cidadela Desportiva. E aí Olha, pelos vistos estamos em direito na TV Belas a mostrar aqui a partir da Cidade da Desportiva este encontro que não tarda vai começar entre jornalistas, amigos e também os ex-futebolistas, boa parte que esteve no Mundial 2016 na Alemanha vão hoje e porque dizia-se que jornalistas e futebolistas são inimigos não, a demonstração é claro que são de facto amigos e isto está aqui demonstrado Vamos então, olha, vamos ouvir Irã Gonçalves, hoje não vai jogar, não é? Não, não, não posso mais humilhar ninguém Não pode mais humilhar ninguém? Não, não Não, a questão é que eu tenho que escolher com a equipe humilhar já que faço parte das duas, bastante bem então, para não criar ciúme, então, vim mesmo apreciar e ver Eu sei que teria lugar em qualquer delas mas, é pá vim apreciar mesmo Vim apreciar Então, boa apreciação Vamos ouvir o rapaz que vai marcar dois golos Nelson do Rosário Nelson, quantos golos vão sair daí hoje? A primeira parte um golo a segunda parte um golo dividir Mas esse golo é na tua baliza ou na baliza adversária? Obviamente é que na baliza adversária Dizem que estará o João Ricardo hoje é que vamos tirar a prova dos nove Primeiro, esta irmandade este abraço do tamanho do mundo o abraço que se estende também para os antigos futbolistas no caso, os antigos internacionais dos palancas negras enfim, um domingo ganho mesmo antes do jogo começar Obrigado, Nelson do Rosário vai também reforçar aqui para os jornalistas Mário Correia vai daí sair uma bala Bom dia Vamos tentar, em nome do Mochilela naturalmente vamos tentar fazer algo de harmonia é um cordão umbilical é tão exigeante ver aqui a esposa e a gente do futebol poder estar com o Mochilela eu que no princípio do Mochilela vindo à Luanda com a redação desportiva da rádio era o mais novo da redação eu fico contente em tão pouco tempo que o Mochilela partiu a casa já encontra as pessoas em vida pronto, o Mochilela partiu porque não era para partir porque não não tínhamos essa que ele ia partir tão rápido a última vez que eu tive uma atividade no Mochilela no Mochilela foi uma atividade no árbitro no árbitro no árbitro no árbitro de na área social e era a semana que depois ele jogaria o 1º de agosto com o Petro e eu tinha acusado com ele se o 1º de agosto vencer sem acordar a barba só que naturalmente a seguir na quarta-feira ele caiu em doença e depois já não nos vimos e só acabava no inverno um dia da partida dele quando o acompanha até a última morada Tá bem Vale, então até daqui a pouco o preço chega a equipa de Barcelona já disse que vai marcar pelo menos uns gols São são jogadores internacionais jogaram por Angola mas eles têm que ter noção de que do outro lado tem alguém e muitos que comentaram por eles comentando por eles também os conhecem cuidado que não acredito que seja até 11 O Romão Ferreira deixou de editar o jornal e veio também jogar aqui Romão, quantos gols vão ser? Bom, em princípio não vai estar em causa o resultado mas a interação entre antigos esportistas e jornalistas tudo em nome de uma pessoa António Mochulela ele tinha um slogan esta rádio que é boa a rádio que une o país então estamos nesta atividade tentar unirmos o país obrigado Romão vamos ouvir mais jogadores que vão emprestar aqui o seu a sua componente tática e técnica Marcelo Batonina em direto para TV Belas e para Batonins também e para Batonins olha lá o Renato Campos disse que vão marcar só 11 vão marcar só 11 faltas 11 gols a ontem não, porque é assim o Renato pode falar agora marcar cantos faltas e coisas assim parecidas a mais há um bom jogo em perspectiva acredito nós acredito eu perdão que vamos vamos ser honestos vamos procurar não perder por muito porque está aqui uma nata de ex-jogadores pelos palancas negras Renato Campos Zé Calanga Aquá Figueiredo Mendonça Flávio Mendonça Gilberto quer dizer está aqui a seleção de 2006 na Alemanha então vamos tentar se calhar perder por 3 2 ou coisa assim parecida Helder Ganga Helder 17 anos depois destes bravos senhores terem nos representado na Alemanha na primeira edição do Mundial hoje vamos poder os enfrentar o Renato Campos já disse que vão marcar só 11 gols não é verdade que se eles marcarem 11 nós vamos marcar 12 ou 13 porque nós sempre devemos deste lado a ver-los jogar significa que normalmente quem está no banco vê melhor então nós já sabemos todas as táticas todos os truques deles não vamos aguentar não vão aguentar dizem que o trufo é o Yusuf Tati Yusuf quantos golos vem daí? disseram que você é o tal craque o tal Messi já és tu? sim vai haver 3 golos meus não vai na baliza do adversário ou na tua? quem? é o João Ricardo não é? sim, João Ricardo se prepara prepara palavras de Yusuf Tati bem nós vamos fazer aqui uma breve pausa daqui a bocadinho voltamos para ouvir os bastidores desse jogo que vai começar daqui a pouco porquanto a equipa adversária já está a equipar-se para também entrar no retângulo do jogo daqui a bocadinho voltamos com outras emoções que fazem acontecer esse jogo que vai envolver jornalistas e antigo palancas negras neste estádio nacional da Cidadeira Esportiva até daqui a pouco voltas 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cabo Dias, eu vou só fazer um passo rápido aqui a Mirejai, vou, Mirejai, rápido, Mirejai, um minuto, segura aqui, vou só fazer o, preciso apanhar aqui o material do antigo Secretário do Estado para o Desporto, Carlos Almeida. Então, vai falando com o Cabo Dias e daqui a pouco eu volto, Cabo Dias. Viva Cabo Dias, o Domingos Kitumba acaba assim por atrapalhar o meu trabalho, está vendo, né? Eu sou a treinadora da equipa dos jornalistas, estava a fazer o briefing com os meus jogadores, estás a ver, né, Cabo Dias? É, Cabo Dias é difícil, só os craques na outra equipa, está difícil, está difícil. Exatamente, aquela equipa está muito rica, com muitos nomes que brilharam no nosso futebol e nós vamos fazer o possível, né? Não vamos entrar para participar da festa, não, nada disso. Temos craques também aqui, mas vai ser difícil. Temos, treinamos, treinamos, fundamentalmente na praia, fundamentalmente na praia, fizemos muito treino na areia para a resistência, então acredito que os jogadores estarão bem. O meu adjunto é Miller Gomes, um técnico experiente, faz tudo também, é o segundo técnico adjunto. E temos aqui muitos jogadores que vão dar o ar da sua graça. A equipa adversária está a fazer os seus exercícios de aquecimento e nós vamos fazer o briefing para a definição do 11 inicial. E daqui, o nosso capitão pela idade será Antônio Gomes, Tony Estraga. Exatamente, é o mais velho do grupo, então é o capitão. Então eu faço o passe, Cabo Dias, para que eu termine o briefing aqui com os meus jogadores e quando o Ketumba regressar, ele assume o comando, já que o Ketumba é perna de pau, não posso contar muito com ele, então vai ficar neste ping-pong. É só para honrar o Kota, vamos então anunciar o 11. Míriam, vai relatar? Obrigado. 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 Zé Calanha, jogar contra um jornalista, os homens do microfone, é algo fácil? Sim, não é, cada jogo é um jogo, hoje em dia os jogos, as equipas, já não existem equipas fracas e tal, no fato de serem jornalistas não dizem que eles sabem jogar, né? Bom, vamos ver dentro do retângulo, a equipa que aproveitasse, portanto, o que tiver, mas também é uma festa, né? Um jogo de comando, inclusive uma homenagem ao Antônio Machlela, é uma festa para nós e ficar aqui a participar neste evento. Zé Calanha treinou muito para este jogo? Não, 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 não treinei, não treinei. Não é necessário treinar para jogar com os homens do microfone? Não, não, não. Obrigado. 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 Depois da música Cidadela. Ah, é o Pacheco. Já está assinado? Ah, já está assinado na cabine? Já, depois dessa música diz o que podem chamar, já. Vou ligar também o Edson. Está fixo. Já. Está fixo. 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 Obrigado. 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 É o o jambo. Está bom. Está bom. Agora alguma galera tem a gente. Equipo! Demanda, demanda, demanda! Onde o Washington está muito distante? Obrigado. 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 Agora a reposição do esférico. Reposição do esférico. Bola lançada. Jamba. Deixa a bola ultrapassar as quatro linhas. Não, ainda não ultrapassa. É o controle efetivo. E depois a saída do guarda-redes em falso. A pisar uma zona que não é a dele. É. Pressão altíssima. Carlos Almeida, o homem de basquetebol, aqui a mostrar que também tem dotes de futebol. Aliás, é de resto a principal referência no ataque da equipa dos jornalistas. É, de facto, uma contratação a última da hora. O mercado de transferências fechou a 24 horas. No entanto, esta mesma transferência foi fechada bem no limite. Olha a seleção. Duzes internacionais. Paulo Tomás. O documentador. Cruzamento da esquerda. Atenção. Gol. 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 É da seleção dos ex-internacionais pelos palancas negras. Na esquerda, Paulo Tomás. Pé esquerdo fantástico. Cruzamento espetacular. E depois ali é a peça do inevitável, Flávio Amado, que com toda a calma, toda a tranquilidade, fez o golo sem sua casa. E assim está feito o primeiro neste encontro. Um para a seleção dos ex-internacionais pelos palancas. E zero para os jornalistas. E o público reage de forma muito positiva ao golo apontado pela seleção dos ex-internacionais. O que quer dizer que efetivamente a seleção dos jornalistas vai ter de fazer um pouco mais para conseguir igualar o placar. A verdade também é que há muito por se julgar. Eldar Ganga a perder o esférico. Miloi. Olha a abertura. Flávio Amado. Vai na finta no drible. Fantástico Flávio Amado. Vai marcar Flávio Amado. Atira, atira, atira. Gol. Gol. O golo não entra. Flávio Amado agora a oferecer a bola ao guarda-rede. Esquina Voide. Jornalista da TV Zimbo. Que de resto é o homem que está a defender a baliza dos jornalistas. Arremesso manual. Já efetuado. Miloi. O patrão do meio campo da seleção dos ex-internacionais. A soltar para o lateral esquerdo o Paulo Tomás. É um esquerdino nato. Espetáculo. E o Lebo Lebo agora também com toda a calma e tranquilidade a soltar para Jamba. A recessão de Jamba é tranquila. Solta para Miloi. Miloi no meio campo. O passe de Trevela seria para solicitar Malamba. Tony Straga ganha a bola no meio campo. Olha o trabalho ali de Carlos Almeida. Mais perto. A bola a ser controlada agora por Paulo Tomás. Paulo Tomás só no clube esférico. Stop e Rá. Baila-se para o adversário. Está marcado. Stop e Rá. Solta no meio campo. Miloi. Adilson Dias ganha para a equipa dos jornalistas. Estão... A precisa de apoio. Antônio Gomes a pedir apoio. Baixo perto da bola. Lebo Lebo recupera. Figa Iredo. Solta o esférico lá para frente. Olha a subida. Seria para Flávio. Mas o Flávio não chega a bola. E o Helder Ganga faz isto. O homem. Vamos ter canto. O Helder Ganga ceder canto. De facto o homem também está com dificuldades de mobilidade. Por conta também de uma circunferência na parte frontal do abdômen. Olha o cruzamento. O canto batido. O cabeceamento. Mas o árbitro a dizer que houve falta. Pedro dos Santos. É o árbitro em serviço. O bem. O homem que tem a missão de ajuizar este encontro. que serve o grande jornalista angolano António Machilella. Que partiu no dia 20 de maio. Que a família do futebol reunida por formas a homenajar um homem que enquanto em vida foi um extraordinário profissional e homem do futebol. Olha o Flávio Amado agora. A levantar o esférico a solicitar a subida do Stop Rá. Trabalho esférico. Stop Rá mais um cruzamento na área. Atenção e passa por poucos centímetros. Enquanto isto o banco de suplentes está rechado de craques, figuras. Que mais alguns segundos ao mesmo tempo vão então fazer-se a água do estádio da Cidadela. Helder Ganga a soltar o esférico para Adelson Dias. Adelson Dias a bater tudo lá para frente. A solicitar a subida de Eric Gerson. Eric Gerson está praticamente desaparecido em campo. O Eric está praticamente desaparecido. Mas também é consequência da falta do volume ofensivo da equipa dos jornalistas. Amado, autor do golo que dá vantagem à equipa dos ex-intradacionais pelas palancas negras. Olha o passo fantástico de rotura não à fora do jogo. E o corte extraordinário. Impecável corte. Com categoria e competência. Atirar a bola daquela zona. Olha o Stopirra. Vai disparar. Vai disparar. Não dispara. Precisa colocar a bola para aqui. Locou. A seleção dos ex-intradacionais. Olha o passo de Locou. Balamba a combinar. Atenção. E que novo ide. Está de facto uma bela partida. Esta manhã de domingo. Apoiado. E o Locou a pressionar em Masia. A pisar terrenos contrários. E o campo da seleção. Espetacular. A bola agora acelera. Eric. Carlos Almeida pede a bola no cruzamento. Está legal. Pode ser o golo. Atenção. É o golo. Vai marcar. Pede a bola. Gol. 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 É dos jornalistas. No marcador. O que é que o árbitro diz? 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 Bem, parece que ali uma discussão. Mas pela sinalética. Houve o golo. E igualdade no Estádio Nacional da Cidadela. Uma jogada fantástica. Carlos Almeida. Ex-secretário do Estado para o Desporto. Presente. Neste encontro também. Ajudar a seleção dos jornalistas. Nesta altura. A igualdade. No placar. Um para a seleção dos ex-internacionais pelos pelancas. Degras. Um para a equipa de jornalistas. Não está nada fácil. Bem, parece que a equipa adversária. Estamos nós a referir à seleção dos ex-internacionais. Estava muito convencida de que quando aqui chegasse teria a tarefa facilitada. Porque de resto os jornalistas fazem parte de um outro jogo. Não é o jogo de bola falada. Loco. Jamba. Solta tudo lá para frente. Aldair Alfredo. Aparece em grande. Aldair Alfredo a sair em grande. E agora. O Loco vai efetuar o arremesso manual. O Loco. Já efetuou para Jamba. Jamba. Jogador que conta uma história interessante com Luís Figo. É. A altura. Jamba passou pelo programa. Recordar em viver da Rádio 5. Lhe foi questionado o facto de ter deixado Luís Figo passar. Num lance. Atenção. Já vamos. Flávio Amado. Do passe fantástico. E com o Milói. Este é Malamba. Malamba está pressionado. Atenção. A luta é interna. Malamba. Deixa o adversário o solo com uma finta. É. Malamba. O público gosta. A equipa de jornalistas está toda recuada nesta altura. E acima do adversário. Falava velho da história de Jamba. Jamba na altura então era convidado do programa Recordar em viver da Rádio 5. questionado sobre um lance. O Jamba passa por ele. Ele diz exatamente. Há diferença. Ah Luís Figo. Perdão. Há diferença entre um jogador daquele calibre. Pois que aquele mata a bicha. Come. E janta. Foi um bocado essa história contada por Jamba. da carga. Dois equipas mais nos também. Oh. Nesta altura. Tem-se então a seleção. Jefferson Pascual Gonçalves com o esférico. Tony Gomes a trabalhar o esférico. Perde a bola. Milói. Olha o passo. Stopirá. A subir na esquerda. Stopirá. Essa Flávio Amado a pedir a bola. É. De facto. Esta é uma equipa de luxo. Stopirá. Solta para Malamba. A recessão é fantástica. Malamba. É mais perto do esférico. Antônio Gomes ganha a bola. Tony estraga. É. E depois a não conseguir controlar o esférico dentro das quatro linhas. Vamos ter. Equipa dos ex internacionais. Milói. Chamado a cobrar o canto. Milói já recebeu a autorização do juiz. Bola movimentada na área. Atenção. Afasta a Dilson Dias. A Dilson Dias com uma intervenção muito positiva no jogo defensivo. da equipa dos jornalistas. Lebo, lebo. Figa, Iredo. Troca a bola lá para frente. A subida é fantástica. Stopirá numa situação de um. De dois contra um. É golo. É golo. Gol. Gol. É dos ex internacionais pelos palancas negras. Stopirá fazer o segundo. Nesta altura vamos ter então o centro. vamos ter mexida. Portanto, a primeira mexida acontece exatamente na equipa dos ex internacionais. Kikas entra para o lugar de Paulo Tomás. José Paulo Tomás, comentário da Rádio 5, vai descansar e dá seu lugar a Kikas. Kikas que durante a semana andou a prometer e muito ao adversário. Fez promessas. A ver vamos e se efetivamente vai ter capacidade de dar resposta ao que andou a prometer. Toda maneira a bola está na área da equipa dos ex internacionais. Elder Ganga, apesar de terrenos contrários, é de lateral para a ponta de lança. A verdade, Miller Gomes é o técnico principal desta equipa dos jornalistas. Tem como adjunta a Miller. Iriand Jai. Bem, mexida. Xeo Kaalo. Na verdade, não é ele a ser representado por outra pessoa. Vamos adivinhar quem poderá sair. É, mais um golo. É o terceiro. GOLO. GOLO. É dos ex internacionais pelos palancas negras. Elder Ganga. O homem vai falar exclusivo à TV Belas. Elder Ganga tem pulmão para falar. O Elder Ganga a sentir nesta altura. O que é 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 o que é. O Elder Ganga a tomar. De facto, precisa repor a energia. Porque foi exatamente o momento de combustão. Foi ali a retirada das toxinas. Olha, mais uma situação de ataque. O Silvio vai soltar para Figueiredo. Figueiredo. Loco, Figueiredo. É, de facto, esta seleção dos ex internacionais não sabe jogar mal. Loco, é travado em falta. É, de facto, é falta. É, Paulo Figueiredo. É, um grande senhor. É, Figueiredo. Atenção que a Coá não faz parte do onze inicial da equipa dos ex internacionais pelos palancas negras. Nesta altura, a principal de referência no ataque é Flávio Amado. Bola movimentada na área e encaixa facilmente. Kina Vui de Barbosa. É, Kina Vui de Barbosa que já tomou três golos. Nesta altura, o placar a indicar três para a equipa dos ex internacionais pelos palancas negras. Um para a seleção dos jornalistas. Figueiredo. Lebo, lebo. É, o homem forte que, para lá das suas grandes exibições, ou mundialmente, o seu penteado, o cabelo loiro. É, na altura, os miúdos tinham como referências, obviamente, estes jogadores que estão nesta altura a desfilar neste tapete do estado da Cidadela. Olha, António Gomes a movimentar a sua formação. Deixa o calo. Sei que não. Érica Gerson, algo desaparecido. Deixar para o seu colega, na circunstância, o 18. Bola movimentada na área. É. Com muita força e ultrapassa as quatro linhas. É, e depois aqui o Adilson Dias, o patrão da defesa dos jornalistas, a comandar e a ralhar com o seu colega. Flávio Amado. Flávio Amado. O Flávio aí. Velocidade. É, o Flávio ainda tem velocidade. Olha o passo do rotor espetacular. Vai ser mais um golo. Atenção. E... Por pouco. E o Sof Tad, aqui na transmissão, uma parceria fantástica, numa produção, de facto, da TV Belas e também da Bato News, por tais que muito têm estado também a contribuir. É, Tony Estraga a orientar a sua rapaziada. Tony Estraga a precisar de ajuda. No drible, muito bem. Arranca Tony Estraga. Belo passe. Vai na velocidade. E fora do jogo. É, fora do jogo. O baixinho, o Pedro dos Santos, aqui a tirar fora do jogo. Nesta altura, a bola a ser controlada por Miloic. Solta para Figueiredo. No meio-campo, Figueiredo. Toca para Kikas. Kikas em velocidade. Kikas vai. É, não consegue controlar o esférico. Bem, Kikas. Kikas a não conseguir. Jogo momentaneamente parado. Milar Gomes vai a jogo. Milar Gomes foi o homem que entrou no lugar deixado por Helder Ganga. Bem, ali também a equipa... A equipa dos ex-internacionais está com muitas... Aliás, todas as referências. Bem, estão já em prontidão para ver o Job. Divisar Job. Enfim, quer dizer que, nesta altura, o placar a registrar três para a seleção dos ex-internacionais e um para os jornalistas. Parece que podemos aqui encontrar um resultado mais dilatado. Preocupação da técnica adjunta da equipa dos jornalistas Miriam Jai, que constantemente vai acenando no banco de suplentes. Bem, mais... Foi chamado. Raul Carrilhas vai a jogo, não tarda. Bem, a técnica adjunta da Miriam Jai aqui a... Se o caro internauta não ouvir mais o relato é porque eu também estarei dentro do campo. A TV Belas aqui a garantir uma transmissão e depois o Helder Ganga vai passar na narração do jogo. Helder Ganga, o conhecido repórter do Gira Bola Zap. Aliás, Helder Ganga, fizemos muitos bons jogos durante o Gira Bola. É o anarrário Ganga a fazer pista. É, Carlos Almeida, o ex-secretário para o desporto. É o autor do único golo da equipa dos jornalistas. De facto, também desapoiado. Nesta altura, a bola pertence à seleção dos ex-intranacionais Miloy. Miloy, que é quadro sénior do Interclube, atualmente. Olha o Flávio Amado muito... Flávio Amado consegue ficar com o esférico. Mais uma situação de ataque. Olha o Kikas, passa sobre o adversário. Olha o Kikas, está desapoiado e depois perda a bola. António Gomes tranquilo, como diz o espanhol, tranquilo. A deixar para o seu irmão mais novo, o Miller. Miller Gomes é reforço da equipa de jornalistas, Miller. O Isvaldo Manuel também vai a jogo dentro de mais algum momento. Consultor de comunicação, sénior. O homem que também já foi reforço da bola zap. E o mais. Rádio Unia. Rádio Nacional, entre outros órgãos. Agora dedicado especialmente à comunicação. O Miloy e Paulo Figueiredo, na equipa de 200 internacionais, são de resto os... O Flávio assim... O árbitro diz que não é suficiente. Flávio Amado a dizer que houve falta de força. Aldeia Fredo. Passa como um giro desportivo. Fredo. E vai perder a bola. Ericka Gerson. Sai. Atenção. A formação de jornalistas a trocar a bola na zona mais recuada. Aldair Alfred. A carregar a bola. Antônio Gomes. Solta para o seu irmão. Miller. Miller não chega. Primeiro Kikas na antecipação. Stop e Rá. É, com as suas... Figueiredo. Vamos ter mais algum momento. O Job está preparado para ir a jogo. Santana Carlos também. E Mendonça. Não, este é Renato Campos. Bem, Renato... Santana Carlos, o homem da velocidade. Quer dizer que agora vamos ter espetáculo. Garantidamente. Bem. Acaba de chegar também um reforço de peso. Quina Santos. Jornalista sênior. De resto, o banco está preenchido. Elder Ganga. Já esteve a jogo. Vamos baixar por conta dos colegas. O que é que sentiu dentro das quatro linhas? Elder Ganga, jornalista. O jogo aí dentro não está fácil. Falar e fazer são coisas completamente diferentes. Eles são profissionais. Nós somos profissionais da comunicação. Só o microfone. Exatamente. É onde marcamos golos. Exatamente. Elder Ganga, que já foi substituído. Job acaba de entrar. Vamos tentar sacar aqui algumas declarações na equipa adversária. Aqui está o Pedro Claverbambe, o homem dos relatos. Agora emprestado a outra área do saber. Entretanto, também é um reforço na equipa de jornalistas. É reforço porque é o homem que está a carregar as águas. Bem, temos aqui a presença vipíssima do presidente da Federação, coluna de futebol. Artur Almeida e Silva, ladeado pelo seu vice-presidente, José Carlos. Ainda Mário Rosa de Almeida e outras grandes figuras. Bem como também destacar aqui a presença da secretária do Estado para a Juventude e Desportos. Três Echinha, o Lundo, também está cá presente. Bem como a família do homenageado. Aqui a espreitar um bocado o banco dos ex internacionais. Temos mais uma situação de golo. Bem, mais um golo. Agora nesta altura estamos com 4-1 a favor da equipa dos ex internacionais. Atenção que Aquá ainda não entrou, Rasca não entrou, Fofaná não entrou, Dias Cairos não jogou. Fofaná está lesionado ainda. Só... Vex não entrou, Rats, não entrou, Zé Calanga. Este é o Aquá, este é o Aquá. Nós estamos aqui... Não entrou Gilberto. Olha, o mais giro está de aquecer. Eu estou a jogar no microfone, Paulo Tomás. Estou a jogar no microfone. Bem, é isto. É muita malta boa. É tudo craque. Está aí o Nandinho. E... É muito craque. É muito craque. Bem, nesta altura nós estamos a transmitir em direto na Batu News e na TV Belas. Mas estamos a fazer fotografia com Aquá. Muito obrigado. É uma festa. É uma festa boa. Bem, daqui a bocado talvez poderei ser opção. quer dizer que quando entrar, alguma coisa boa vai acontecer. Rola a bola. Jamba. Bem, vamos tentar insultar o Gilberto. Vamos cavar um bocado o Gilberto. O Gilberto está... ...de aquecimento. Entretanto, ele vai orientando os seus colegas. O Gilberto atmosférico está a ser muito puxado. Vai o jogo no drible. Vai no seu adversário. Olha o passe recuado. E depois, o disparo de Milói por cima. E o público vibra. Roberto, vai entrar daqui a bocado. Vou, vou entrar. Dentro de, sensivelmente, dois a três minutos. E estou hiper motivado para este jogo. É, o público está de facto a corresponder à expectativa, imagina. Exatamente. É um estádio mítico da Cidadela. E é normal que o público apareça, compareça em massa, no sentido de apoiar. E estamos felizes com essa iniciativa. Muito obrigado. Bem, quando o Gilberto entrar, também vou entrar. E, portanto, vamos nos encontrar dentro das quatro linhas. Obrigado, obrigado. E bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Bom, conversamos assim com o Gilberto. Atenção. A seleção dos ex-jornalistas no ataque. Dos jornalistas, perdão, no ataque com o Miller Gomes. Agora a bola recuada do meu campo. A soltar para aqui, para solicitar o número seis, na circunstância. Vai no drible. O remate, atenção, a tentar surpreender o guarda-redes. Olha, o Malamba está aqui a dizer, a dizer que aquilo não foi remate. Não, isso não é remate, isso tentou rematar. Aqui o Malamba a responder à tentativa de remate. Bem, aqui está, de facto, um bom ambiente. Uma boa festa. A malta toda da seleção nacional está aqui. Aquele pessoal que nos deu muitas alegrias. Está presente o Malamba, já que fizemos referência. Dias Cair, Zacoal, Capitão, Flávio Amado, Mendonça, Nandinho, Avex, Ratz, Paulo Tomás. Mas, enfim, muitos craques, Joni, Locos, Zeca Langa. O Gilberto agora vai a jogo. O Mr. José Quilamba chama Gilberto. Está agora o Dr. Albano. O Dr. Albano vai falar com o Marcelo Batonina. Está em News e para a TV Belas. Chegou atrasado para o jogo, doutor. Ah pá, temos outros a fazer. O país é grande, não é só futebol, né? Então, mas não podia deixar de faltar. Não podia deixar de gastar. Por quanto o Marcelo, ela representa para mim, pessoalmente, daqueles mais velhos que gostam de amizade com jovem. Foram muitos anos de companheirismo, de privação de várias conversas. Ela era alegria em pessoa. Portanto, não podia deixar de gastar. Muito obrigado, Dr. Albano. É médio da seleção nacional do futebol. Portanto, seleção principal, os palancas negras. Também presente aqui, para dar aqui o seu contributo. Bem, Zeca Langa está também pronto para ir a jogo. Vai falar para a Bato News e também para a TV Belas dentro de mais algum momento. O jogo está temporariamente parado, praticamente. Já aqui fizemos referência que temos pesos pesados do nosso futebol. Também presentes aqui. Bancada VIP a assistir ao jogo. A secretária de Estado também presente. Vamos ter mexida dentro de mais algum minuto. Bem, já há mexida. O Eric está recuperado. Chipenda recuperou a última da hora. Um fisioterapeuta. Trabalho. Conseguiu recuperar o Eric para ir a jogo. Vamos ouvir o Fortunato Ramos da TPA. E da esperança. Ainda faltam 45 minutos e tudo pode acontecer. Difícil, mas não impossível. Fortunato Ramos ainda vai continuar. Vai a jogo agora. Está preparado. Quem está no banco tem que estar preparado para jogar. Depois do empenho que o Helder Ganga teve ainda. Tem confiança? Muita, muita confiança. Bem, está assim. Está assim. O jogo continua a seguir. O resto não é propriamente relato com o rigor necessário. Mas é fundamental fazermos este exercício. Porque estamos aqui para homenagear António Machilella. É, o jogo. O jogo é de facto o craque. Quando tocou no esférico o público vibrou. Vamos ouvir Carlos. Também a grande referência no ataque. Aliás, o único golo que tem a formação dos jornalistas foi apontado por este senhor. Um ponto de referência. É, aqui a mostrar Carlos Almeida que não é só o golo, mas também o futebol lá. A contratação na janela de inverno surtiu resultados. Habitualmente jogo pela seleção dos antigos profissionais. Hoje em reforço aos jornalistas. Penso que a eficácia está no ponto. Uma recessão, um golo. Ainda vamos à segunda parte. Os jornalistas vão equilibrar mais. Já disse há bocado que vencer, não sei. Mas vamos equilibrar melhor. Estamos a dar bala. Não, eu acho que o resultado está um bocadinho... Sim, sim, sim. O jogo está 2-1. Está 2-1. Bom, vamos pedir a audiência está 2-1 na perspectiva de Carlos Almeida. Bom, já algum dia alguém perguntou com que olhos estás a ver o jogo. Bom, são os olhos dele. Bom, nesta altura estamos então perto de terminarmos a primeira parte. Não tarda também. Eu vou a jogo. Malta boa a chegar. Armando o bolso. Olha o jogo. Olha o passeio. Filha. Está a pirrar. É, o jogo é de facto o craque. Está a pirrar bem ao seu adversário. Está marcado. É, é, João Boneco não chega. Atenção e grande a defesa. Renato e depois. João Boneco, num carro da Fórmula 1 da... É. João Boneco nem com motor consegue chegar ao esférico. Olha o passeio para Miller, Gomes, belo passe. Olha o Miller. Pega a bola. Este. É, nesta altura vamos atingir ao minuto 45, não tarda. João Boneco, olha o esférico puto maravilha. Vai no drible. Olha o jogo, vai na velocidade. O jogo ainda tem caixa. O jogo ainda está... É. Você entrou depois da saída. O jogo. É, Gilberto, Olomangile. Quecas, pé esquerdo na bola, mau cruzamento. Atenção, grande defesa. Mas o árbitro a dizer que não houve nada. A bola vai às mãos de Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, ex-internacional pelos palancas negras. Jogou em Portugal, em divisão... Chico. Este foi o grande... No meu campo da seleção. A própria André Macango. Jovem no esférico. E o público vibra quando o Jovem fica com a bola. É, vai uma colheirinha, de certeza, uma elástica. Ora, bolas, lá vai, lá vai, vai. Olha o Jovem, olha o Jovem. Está marcado e depois a bola. Jovem. Ove. Jovem. De força aí. Dizem aos adeptos. E depois o Gilberto está com a bola. Jovem. Anversário. É, Jovem. Olha o passe, recuado. Ferra vai disparar o tiro para a defesa daqui na Voede. Ali está a verdadeira defesa do consul... Jovem. Jovem. Já vai trabalhar o esférico. É, Jovem. Não, não. Não, não. Jovem. E o passe fantástico Seria para Miller Gomes Miller Gomes não chega a bola Mas a bola pertence ainda à seleção dos jornalistas Depois este passe está em posição ilegal Nesta altura a qual vem para aqui gozar A equipa de jornalistas Eles estão a ganhar por 4-1 Olha o jogo Jovem Blue Cidade cruza Jovem Blue Cidade cruza Jovem Blue Cidade cruza Jovem Blue Cidade cruza Fórmula 1 Mas o passe inconclusivo E depois aí não É um encontro de corpos Renato Campos Olha o Renato Campos Mil pontos a menos Santana Carlos Vai Santana Agora com Figueiredo no meio campo Lebo Lebo A bola a sobrar para Kikas Gilberto Mangile Olha o Gilberto O pé esquerdo que tem olhos Como diz Vasco em gore Olha o passo agora Gilberto O cabrito Que maldade Que maldade Que maldade Que maldade O Gilberto não fez isso É o quinto golo É o quinto golo Aquilo foi um cabrito É fantástico É fantástico É fantástico É fantástico É fantástico A defesa do jornalista Estava a roncar Está aqui no placar Os ex Para continuar a seguir o jogo Pelo menos quando é contra a seleção Só dizem Aqui nem isso que estão a falar É fantástico É fantástico É fantástico É fantástico É fantástico É bem por isso Vai a seleção dos jornalistas Perto da bola Estava marcado Kikas Já soltou para Job É Quem é que vai atacar ao Job Eis a questão Figueiredo É Parece não estar nada cansado É Mil pulmões Marrenas O Renato Campos Zé Calanga Zé Calanga Zé Calanga a dormir Zé Calanga está a dormir Zé Calanga Zé Calanga Desde 2006 Já é uma coisa Não A bola sobra para o capitão da Ação O Kota Bekeng E depois aqui no meio São Jordanista está praticamente morto Ter uma voz de comando Santana Carlos Santana Carlos Quinta mudança Santana Carlos A bola agora a sobrar para aqui a Dilson A Dilson Dias A pedir calma aos seus colegas É o Dilson ali a orientar a sua rapaziada Está visivelmente irritado Não tem linha de passe Encontra ali o meio campo Eric Chipenda Não é só falar Não é só falar de Fórmula 1 Eric Não é só Errado Job vai brincar com o adversário E lá está uma colherinha Vai o Job O Job não tem Fair Play Vamos ter canto Técnica A reclamação de Adilson Dias Estamos a ver agora Aldair Alfredo Aldair que sai A bola Aí o árbitro apita Intervalo Vamos estar Volte connosco para o próximo tempo É um prazer enorme Levar as emoções deste encontro A seleção Intervencionais As negras A seleção De jornalistas Um jogo que serve Para uma grande figura Do jornalismo Angolano Que infelizmente A partir E aqui Do Pú Os adeptos Há uma alegria Muito grande E também A representação Do Estado Angolano 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 Por via Da Secretária Do Estado Para o Desporto 13x Também Ladeado pelo Presidente da Federação Angolana de Futebol Arturo Almeida De Silva Bem como De seu vice-presidente José Carlos E também A presença Do Comitê Olímpico Angolano Por via Do Mário Rosa De Almeida Destaque A presença Igualmente De Marcos Barrica Antigo Ministro De Estúdio Desportos De Angola E nós Colocamos um ponto Em vírgula Então A promessa De voltar A estar consigo Dentro de mais Algum momento Até já Tchau Tchau high Tchau Tchau Capitão, o que é que está a achar do jogo? Bom, é um jogo de confraternização É tributo ao nosso amigo, nosso colega, nosso irmão Antônio Machilela, está um jogo bom Estamos a dar boa réplica Nós não jogamos sempre futebol 11 Muitos são do salão e outros até nem A modalidade do futebol, mas estamos a dar boa réplica E pensamos que ainda vamos conseguir marcar mais um ou dois golitos É para isso que a gente espera, não é só fofocar Porque tem que ter perna e garganta também, não é? Sim, nós temos, mas só que muita gente não treina Então nós não temos que dar nenhum E também a gente vai entrar, não vai dar outra vitalidade à equipa Mas pensamos que terminou agora a primeira parte Ainda temos dois tempos por fazer E tenho a certeza que vamos marcar mais um ou dois golitos Então não é como começa, mas é como termina Eu como termino assim, claramente Muito obrigado Um, dois, três, um Senhor diretor O que é que achou da primeira parte e como é que achas que vai ser a segunda? A primeira parte foi difícil Nós tentamos contrapor as investidas dos mundialistas Mas como profissionais, nós somos profissionais da comunicação Mas ainda assim estou a crer que nós agora na segunda parte Vamos reverter isso, vamos mexer na equipa Vamos pôr uma equipa mais rodada Vamos tentar contrapor essa equipa deles Eles são muito fortes nas alas e no meio do campo Nós vamos analisar agora a segunda parte A primeira parte Para na segunda parte entrarmos bem melhor e reverter o jogo Está bem, tem que reverter mesmo Porque o Paulo de Angola disse que Nós não temos só garganta Mas também temos pernas para jogar e podemos ganhar Naturalmente Nós não só falamos, nós também fazemos Nós também sabemos jogar isso Nós estamos aqui a tentar Mas mais do que o resultado É mesmo esta grande confraternização Esta grande homenagem ao grande Antônio Mochilela Que como dizia O abraço é sempre do tamanho do mundo Então para o público que nos acompanha nesse instante Qual é o conceito que deixa? Ainda vão vir juntar-se a esta grande festa Tragam o seu donativo Porque nós vamos fazer esta homenagem E porque nós também vamos poder ajudar as outras pessoas Este é o grande objetivo deste encontro Deste jogo de confraternização De homenagem a Mochilela Mas também ajudar as pessoas mais necessitadas Por isso você que está lá em casa ainda Ainda tens tempo de vir aqui Trazer o seu donativo Vamos jogar a segunda parte Depois temos a confraternização entre os mundialistas Venha ver o seu ídolo Venha conversar Venha dar um abraço também do mundo ao seu ídolo Obrigado Dá para ver que estás a transpirar Deu-me a entender que os jornalistas Não sabem só falar Mas também sabem jogar Não é? Estás cansado? Sim, não, não Está a ser um bom jogo Uma boa diversão aqui Mostraram aqui que alguns jornalistas também sabem jogar Nós estamos a participar na festa A homenagem ao Cota Mochilela E isso é que Viemos só para transpirar E dar alegria a esse povo que está aí Para os fãs que estão em casa Que ainda não chegaram Qual é o conselho que deixa? Sim, que apareçam Que o jogo ainda falta o segundo tempo Que venham assistir a essa homenagem A um ilustre que foi da comunicação social em Angola E nós como os praticantes Anunciamos isso nas nossas redes sociais E eu tenho a certeza que daqui a pouco Isso estará mais cheio ainda Ok, obrigado Então Por isso é que tem a câmera do outro lado Santana O que marcou um gol Não quero poupar os jornalistas? Não, não, não Temos que jogar sério Gostei também do incentivo Que a gente teve Principalmente os jornalistas também Para essa multidão toda Que está aqui e vem nos ver É uma recuperação muito boa Para todos nós Ok, e qual é o conselho que deixa Para quem ainda está em casa E ainda não vê um pré-caro? Que venha Venha deixar o todo nativo Que faz bem para todos nós Que tem muita gente Que precisa dessas nossas ajudas Então vamos ajudá-los Muito obrigado A primeira parte está a favor Da antiga equipa Será que pode jogar Estamos a falar Da Alcãn Não, não Ninguém está a favor de ninguém Aqui é para se divertir É jogo sério Eu perguntei a sua opinião Relativamente ao trabalho Que está a ser feito aqui Pelos jornalistas É um trabalho razoável Não está muito bom Mas é razoável Não está muito bom assim como? Não está bom Ele tem que jogar mais Não tem que esperar que eu ajude O Pedro ontem Esteve com essa equipa Está bem? Almoçaram junto Já deram junto Por isso O Pedro não está a pintar Estão a querer dizer com isso Que os jornalistas Só sabem falar E fofocar E não sabem jogar Manda muita boca Agora joga Tem que mostrar dentro de cá Está bem Agora estamos a ver Será a favor Não, não Está a ser um jogo Um bom divertimento Pronto Estamos a brincar Mas temos que ser sérios Também no nosso trabalho É um trabalho sério Que estamos a fazer Até porque tem muitas individualidades Então temos que ter Isento Nosso trabalho Obrigado Flávio 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 Loco, para a segunda parte, está garantido mais um golo? O objetivo é este, mas é um prazer que está de correr bem, mas o importante é que essa festa está acontecendo. Estamos a ver que não estás a poupar, estás mesmo a jogar seriamente. Não, quando se entra aí dentro é sério, vamos brincar aqui fora, mas como uma confraternização, é um prazer que está de parabéns à equipa jornalista por também dar essa garra, estamos a brilhantar aqui o povo com esse espetáculo, então o mais importante é que o resultado é mesmo a brilhantar esse povo que veio à Cidadela, confraternizar e homenagem ao nosso interno, uma chilela. Muito obrigado Flávio, então bons jogos. Chefe, está bom, estamos a ver o público. Agora, o que é que acha do que pesa desde o guarda-rede da enquete dos jornalistas? Estamos ou estamos bem? Primeiramente, bom dia. É importante realizar que eu penso que estamos bem. Estamos bem, porque se tu olhar para aquilo que é a avalanche desportiva da outra equipa, vais perceber que estão a nível superior aos jornalistas, porque os jornalistas têm capacitação para fala, para escrita, para tudo aquilo que tem a ver com o processo de informação e notícia. E os jornalistas estão opostos. Eles, sim, estão dotados tecnicamente, desportivamente, para responder com todas as expectativas daquilo que... Mas é importante realizar que, e aí é onde entra a minha particular, dizer que estamos bem, porque o principal objetivo deste evento é homenagear, é confraternizar, é nos divertirmos ao máximo, é nos abraçarmos do tamanho do mundo e, acima de tudo, estamos a conseguir. Quanto aos donativos, estamos a conseguir colher alguma coisa? Não, sim, estamos sim. Felizmente, aqui também agradeceram a massa adepta, que correspondeu com aquilo que era a nossa expectativa. Estamos sim. Não sei em quantas toneladas ou quilos, no mínimo, é que já estamos, mas estamos sim. Nós estamos ainda por definir qual será o lugar que vai beneficiar deste donativo, mas, a princípio, até terça-feira já poderemos definir, já poderemos saber. E a imprensa vai estar convidada para nos acompanhar também até a entrega final dos donativos. Há pouco tempo falou de um possível evento a vir aqui daqui a mais alguns meses. Isto é verdade? Evento relacionado com... Relacionado ao trabalho que está a fazer agora, que é a recolha de donativos e... Sim, é importante dizer que este jogo tem co-organização da Média Clac e a Rádio 5 e nós, as duas instituições em particular, temos estado a trabalhar aqui alguns projetos à parte. Temos, por exemplo, para o próximo mês o centenário, falo aqui do centenário porque é a edição 100 do programa Recordar e Viver, que é da Rádio 5, que a princípio também passa por uma festa semelhante e aqui mesmo nesse mesmo recinto, pelo menos aqui no Complexo Esportivo da Cidadela. E temos ainda para o mês de agosto, por iniciativa da Associação dos Naturais e Amigos do Bié, levamos o mesmo evento que agora estamos aqui a vivenciar para a província do Bié, mais concretamente para o Cuito. Então, a extensão dos donativos vai muito à luz daquilo que poderá ser o evento do Cuito. Sem esquecer que o Recordar e Viver também tem alguma particularidade à luz daquilo que é a solidariedade, em que também vamos ter aqui algumas surpresas em volta disto. Muito obrigado. Merci. Obrigado. Não, tarda então o aerosférico e já rola. Faz tudo agora com a abraçadeira de capitão. Olha agora, tentava fazer um drible sobre Santana Carlos, mas recupera facilmente. Santana Carlos controla a bola dentro das quatro linhas, consegue? Olha o Santana. Santana em missão ofensiva, vai o cruzamento. Vem a canto. Olha a seleção dos ex-internacionais. Job ganha a canto. Foi o defensor da equipe. Mas o árbitro tem a bandeirola. Nesta altura, estamos com praticamente dois minutos. Kikas. O seu guarda-redes. Joninha ganhar a bola. Toca para Gilberto. Mangílio, que está agora com a abraçadeira. Mendonça de Trivena. Seu colega da circunstância. Olha o pão. Isolado. Reclama-se fora do jogo. Atenção, vai o drible e depois é o sexto golo. Sexto golo. Parece-me ter sido rato. É? Rato. Rásca. É rásca. Um. Duzentos. O jornalista já não está a julgar. Atenção, técnico. O Job. O Job. Vai fazer aquilo que ele mais gosta. E agora? Vai na falta. Gilberto, atrataram a bola com muito carinho. É. Atrataram a bola com uma senhora. Olha agora esta abertura para Zeca Langa. Ei, depois é uma queda paratosa. Que isso. Zeca Langa no cruzamento. A cabeçada. Ih, não chega Santana Carlos. Um cruzamento fantástico. Na direita, conforme ataca a seleção dos ex-internacionais. Esta transmissão está a ser garantida. Pela Bato News e também pela TV Belas. É, e aqui os nossos internautas a dizer muitas surras. É o jornalista. Olha o Job. Olha o Job. O Job. O Job. O Job. Vai o elástico. O Job. Não é fácil tirar a... Bem. O Job vai ser contratado pela Bato News Futebol Clube. Olha o remate de Santana. Foi o... Rasca. Atenção, equipa técnica. Mexida, atenção. Equipa técnica. Miriam Jai. Vai entrar a Yusuf Tate. Não, Yusuf. Estou é a divisar o Oswaldo Manuel. O Oswaldo Manuel vai entrar. Ei, agora... Não, para controlar o que é a câmera. E o dedo de laranja para controlar o que é a câmera. Guarda, guarda, guarda. Ser o patrocinador da equipa 200 internacionais. Há uma... A seleção... Avançar com o Fortunato Ramos. Este agora. É. Faz. É a bola Rosário. Não chega. Antecipado por Dias Caires. É. Dias... Há uma oportunidade sobre o Dias Caires. Ele conhece os nomes completos dos seus rastros e as datas de aniversário. Se houver... No jogo... Ele sabe o nome completo de todos e as datas de aniversário. Incrível. Olha o remate. Santana! É rastro. Dona... É. Manda... Desferir um golpe fortíssimo. Muitas saudades, certamente, nesta altura. É... Nostalgia a tomar conta de alguns seis jogadores. Vai a... Suca... Domingos. No programa... Suca... Em que teria de ver... Vamos ainda a este lance. Fortunato Ramos. Domingo Desportivo. Diário Desportivo. Fortunato! Diário Desportivo... Aliás, Fortunato Ramos. O Job... O Job... Aniversário... Não tem... Não tem... Ação. E o público... O público quer mais intervenção de Job. Johnny... Gil... Soca. Job... O Job está a usar a dorsal 21. Sou terapeuta dos jornalistas a fazer um trabalho exaustivo. A perna esquerda, ao tornozelo esquerdo de Érica Chipenda. Érica que sentiu uma... Exatamente no estágio onde estava concentrada esta seleção de jornalistas. É... 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 O Domingos Quitumba... Contar aqui a nossa audiência. O Quitumba disse que ele não pode entrar em... É... É... Para chamar... É... 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 Tem que me colocar, filho... Bem, vamos... Sim... Com... Aldair, Saí Gilberto, muito aplaudido... É... Está para a Batonius e... E também para... A TV Bella, estamos a levar as imagens em direto... Entretanto, vai tomar o comando, entretanto vai tomar o comando, entra o Aquai e já faz uma coisa bonita... É... Vai entrar mais... É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 o que você quer fazer? Não, mas você quer fazer o que você quer fazer? O que você quer fazer? Você está batendo, você está batendo, vamos para a bolha é grande amor já a moçada faz como já que ele se viu está muito atrás da frente, vai fazer o como está onde eles estão, na direção deles vai metendo a câmera mas encosta lá no município, se a pobre golear o branco encosta lá no município a tua câmera acho que o colega não sei se vai ter como filmar o outro lado já deu, se eu quero retirar agora vai que o pé bem agora vai que o pé bem é, gole venda fraco ganhando vai gostar mesmo vai gostar mesmo vai gostar de comer vai fazer comida na boca vai fazer beijinha na comer que tá um tá bom, tá aí, gole gole, 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 gole gole Obrigado. 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 É isso , amiga! Sai! Obrigado. Obrigado. Mais duro. Obrigado. 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 Ué, manda-lhe para confirmar meu bem o cojudo. Já queira só mais queira um golo. Che! 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 Cinco a dez Não, é cinco a dez A gente vai fazer cinco É cinco Ué, essa nai Ué, aí tá com a Tá com a linda cinco Tá com a linda 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 Tá com a linda